Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Na cama você fala que eu faço gostoso Você geme e grita, ai tá gostoso Me chama de ousado, safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Não quero mais, paixão proibida Vou dar um fora, vou seguir minha vida Vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Tá legal, tá legal Pepe Moreno Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Você fala pra geral que não gosta de mim Fica me tirando, me chamando de doidinho Diz que eu sou apenas o seu paga-pau Isso não é legal Cuida aí, cuida aí Na cama você fala que eu faço gostoso Você geme e grita, ai tá gostoso Me chama de ousado, safado e dengoso Diz que quer fazer tudo de novo Não quero mais, paixão proibida Vou dar um fora, vou seguir minha vida Vou procurar um amor verdadeiro Eu vou buscar ele no mundo inteiro Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu sai com todo mundo, inclusive eu Até a torcida do Flamengo já te comeu Tchau